É, bom dia! Olhem só esse vídeo, a surpresa, o meu café da manhã. Eu hoje, depois que eu assisti a missa na TV, né, que eu assisto as missas, né, da TV, abençoadas, eu falei, hoje é dia de eu fazer uma limpeza, eu vou começar limpando o meu interior, né, limpando o meu coração, limpando a minha mente, para que eu tenha um bom dia, e em seguida darei uma faxina geral na minha residência, nas minhas coisas, e sim, terei um lindo e belo dia, abençoado, e Senhor, já venha limpando, limpando, limpando. Então, quando eu limpo algo, quando eu lavo algo, ou até mesmo quando eu tomo banho, estou limpando, lavando o meu corpo, eu já rogo ao Senhor, Senhor, como água, venha lavando, lavando, lavando o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, é um hábito que eu tenho, não é da limpeza, é uma limpeza mesmo, principalmente a espiritual e a mental. E a visita que eu tive hoje, vocês verão agora, olha que bênção, amados, ah, eu creio no poder da oração, e aí a limpeza foi, está sendo completa com esta visita. Olha, o prazer, a honra e a graça que eu recebi logo hoje aqui, vieram visitar a enferma aqui, a Maura, e eu estou tendo o prazer de tê-las aqui em casa, agora elas vão sortear, porque cada uma vai ter que levar uma lembrança em mim, em nome de Jesus, e nós vamos orar aqui, eu creio no poder da oração, e a gente vai dar uma orada aqui no meu estúdio, no meu ateliê, para os anjos sempre continuarem aqui, presentes, na minha casa também, eu aproveito logo a oportunidade, ok, amados? que eu vou oferecer a elas, então nós vamos sortear, amados, eu vou segurar aqui, nas cordinhas, e a gente dá uma rodadinha, e cada uma puxa uma, cada uma, aí, quer dizer, aqui pegar, aí, ela ficou com Cristo, com a mãe, nossa mãezinha querida, é uma simples lembrança, viu, queridos, que eu faço, com cedeis, você já sabe das minhas artes todas, e elas estão levando, são devotas, vamos rezar por todos vocês, amém, obrigado, obrigado irmã, obrigado. Então vamos rezar, pela casa, pela este bar, pela paróquia também, da Nossa Senhora de Lourdes, para que Deus continue abençoando todas as pessoas, para que mais pessoas venham ao cerco de Jericó, e nós possamos continuar esta obra da evangelização, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.